O Jornal da Record mostra agora uma dificuldade enfrentada por milhões de famílias. Quase 70% das crianças brasileiras não encontram vagas nas creches e na pré-escola. Educadores alertam para a falta de investimento na primeira infância e cobram que os candidatos às eleições deem mais atenção a esse tema. Rápido e surpreendente, como mágica. É o início de tudo. A primeira infância caminha rumo a descobertas importantes para o aprendizado e o desenvolvimento da criança. Conhecendo o novo que eles vão aprender, né? Então, os meus filhos estão brincando, eles estão aqui assistindo a peça, assistindo a um espetáculo, eles estão aprendendo, né? Bem além da ocupação do tempo, de mãos dadas com o lazer, o esporte, a cultura, é o que pensa a Vanessa, mãe da Maria Flor, de um ano e meio. Ela vai ter acesso a outros mundos, vai ter outras percepções que talvez a gente, ou crianças que não tenham contato com cultura tão fortemente, acabam não tendo. Quase 70% das crianças brasileiras estão fora das creches, segundo dados do IBGE. Por causa da má qualidade e da distância, que impedem os pais de levarem os filhos, ou simplesmente porque não há vagas. Se eu estou querendo trabalhar, eu não posso, porque se eu for para pagar alguém para olhar ele, vai pagar o quê? 300, 350. Há mais de um ano, Samanta veio de Minas Gerais para a zona leste de São Paulo à procura de emprego. Até agora, não conseguiu nem trabalho, nem um lugar para deixar o filho Enzo, de dois anos e meio, enquanto procura um serviço. A gente fica triste, né? Porque assim, porque a creche ajuda mais a desenvolver a criança. O que eu posso fazer com ele aqui dentro de casa, eu faço. O aprendizado e a diversão precisam ser em casa mesmo. Antes de se mudar para São Paulo, o nome do Enzo já estava na lista de espera por uma vaga numa creche na capital paulista. O dele e o de tantas outras crianças. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, mais de 33% das crianças de 0 a 3 anos e de baixa renda estão fora das creches por falta de vaga. Esse número cai drasticamente à medida que a renda familiar aumenta. E o grande desafio é exatamente atender famílias mais carentes, como a do Enzo. A tartaruga. A tartaruga? Uhum. O Ministério da Educação diz que só no ano passado investiu quase 40 bilhões de reais na educação básica, que vai desde a creche ao ensino médio. Mas desse total, apenas uma pequena parcela foi destinada à primeira infância, que engloba crianças entre 0 e 6 anos de idade. Não é difícil entender, porque nessas circunstâncias, ter uma creche perto de casa virou um grande desafio para muitas famílias. Quase uma questão de sorte. É assim por todo o país, como em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Está difícil, já faz há mais de um ano e está bem complicado. Você liga lá e eles mandam esperar que não tem vaga. A gente precisa investir mais na primeira infância, o que não significa de jeito nenhum investir menos nos outros. Para a ONG Todos pela Educação, a primeira infância merece prioridade de quem quer governar o país. Algo que a gente vê, inclusive, criticando os candidatos é uma visão limitada deles em relação a políticas de primeira infância. O pior que pode acontecer para uma criança é estar em locais que são menos creche, mais depósitos de criança, em que elas ficam ali presinhas numa cadeira, olhando para um teto branco o dia inteiro. Para quem já tem acesso a esse tipo de conhecimento de qualidade, como nesse projeto itinerante da Brasilândia, comunidade carente na zona norte de São Paulo, não resta dúvida. É importante ter logo no começo esse compromisso. Essa cabecinha deles está ali para receber informações novas, então eles precisam mesmo de novas experiências. Pena que para se tornar real, não é tão simples assim como um passe de mágica. Querem mais? Sim! Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.